Hoje, nessa unidade, que será composta por duas semanas, essa unidade vai, essa apresentação vai ser dividida em duas partes, para que ela não fique muito densa de conteúdo. Na unidade se chama Produção de Livros Educacionais, mas, livros de dados, desculpa, mas ela está dentro de um tema maior, que seria só as mídias educacionais, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa parte, o que é uma mídia educacional e qual utilizar, os parâmetros de qualidade do material didático, e aí a gente para, mostra vários exemplos, e na próxima semana, a gente vai ver dicas de produção de material didático diversos, certo? As diretrizes de livros de dados do IFRN, a gente vai ver hoje, ainda, tá? Daniel perguntou, tive dúvida na matriz sobre o plano de empatia, como seria? O plano, o mapa de empatia não precisa fazer nessa unidade, certo, Daniel? E aí, pessoal, sempre quando vocês tiverem dúvida, não deixem de não usar o fórum de dúvidas, lá tem um fórum de dúvidas, certo? Coloquem lá o post, façam lá a pergunta, tudo bem? Não precisam ficar esperando para o momento síncrono da live, não, tá? Mas o mapa de empatia não é necessário para a unidade desse mês, tá certo? Ou para a unidade que a gente está entrando neste momento, ok? Então, iniciando, né, só retornando também, outro conceito que a gente viu na aula passada, a gente viu que o modelo ED, né, são essas fases, a gente, o mapa de empatia, por exemplo, poderia ser uma análise, a gente viu principalmente essa parte de matriz de design instrucional, certo? Que seria como se fosse equivalente à parte de design, e agora estamos entrando nessa terceira fase, que é desenvolvimento. Então, de fato, a produção dos textos didáticos, certo? Nessa primeira unidade, ok? Então, coisas que são importantes antes de selecionar um texto didático, uma mídia qualquer, certo? O que é que é... Antes de você produzir qualquer material didático, o que é que é importante ver? Primeiro, você tem que saber quais são os seus objetivos de aprendizagem. Que a gente viu lá que tem uma taxonomia de Blum que nos ajudam a produzir. Uma vez que você definiu os seus objetivos de aprendizagem, aí você vai verificar quais são os melhores recursos que você tem disponíveis, seja financeiro, de mídias, de tempo, que você possa conseguir cumprir aqueles objetivos de aprendizagem. Outra questão muito importante são qual é a sua abordagem pedagógica, qual é a sua abordagem, qual é o seu método que você geralmente utiliza, né? E quais são, o que deveria ser utilizado para alcançar aqueles objetivos, certo? E também qual a mídia educacional utilizar. E aí, é como a gente vai começar a explicar que existem várias mídias e cada uma delas tem sua potencialidade. Inicialmente, antes de falar as mídias educacionais, a gente precisa entender primeiro o que é mídia, né? Eu trouxe aqui o conceito de tecnologia, mas aqui é um conceito mais simplificado, certo, pessoal? Só para a gente contextualizar. Aqui eu estou utilizando tecnologia como, dado um problema, certo? O humano, a tecnologia seria uma ferramenta, um método que o ser humano utiliza para modificar sua realidade e resolver aquele problema, certo? Quando essa tecnologia, ela permite criar informações, realizar comunicação, por exemplo, entre pessoas, entre grupos de pessoas, e essa tecnologia permite também que as pessoas consigam interpretar a informação que está lá. Ou seja, quando a tecnologia ganha essas características de comunicação, quando tem um emissor e um receptor, certo? No nosso caso aqui seria o aluno e o professor, a gente diria que isso aí é uma mídia, certo? E quando essa mídia é colocada no contexto educacional, a gente chama, então, de mídias educacionais. E as mídias educacionais, pessoal, são várias. E é uma mensagem que é muito importante que vocês saiam dessa aula. As mídias educacionais, cada uma tem a sua potencialidade, ou seja, ela é boa para algo, certo? E o interessante não é você utilizar uma única mídia como se fosse a bala de prata, por exemplo, o pessoal acha, ah, vou fazer videoaulas para tudo. Ah, os meus textos são suficientes. Não. O objetivo é que você conheça as várias mídias, verifique quais são os seus objetivos de aprendizagem, e a partir disso, você vai verificar quais são as melhores mídias que podem ser utilizadas naquele contexto, e o ideal é que você faça a integração dessas mídias educacionais, certo? Então, vou agora falar um pouquinho sobre características de cada uma dessas mídias educacionais e como ela é mais bem aplicada, certo? Então, vamos começar pelos mais simples. O texto. O texto, a grande vantagem dela é que é uma mídia extremamente barata, certo? Outra questão também é que o texto, você consegue realizar um encadeamento lógico de argumentos e fatos a fim de desenvolver um pensamento mais abstrato, mais complexo. Vou repetir. A mídia texto, ela é a melhor mídia hoje, ainda, para você conseguir fazer uma sequência de argumentos e fatos a fim de você desenvolver um pensamento mais abstrato, complexo. Não é à toa que, até hoje, na academia, a mídia texto é a mídia mais utilizada justamente para você fazer uma defesa de tese, das suas argumentações, dos textos jurídicos, enfim. Certo? O áudio, agora vamos para a mídia áudio. O áudio, as pesquisas mostram que a voz humana consegue ativar uma área do nosso cérebro, é a questão social, onde é que o aluno cria uma empatia pelo professor. Não é à toa, por exemplo, o rádio, até hoje, ainda tem todo um glamour, né, que o pessoal coloca, né, frente à televisão, certo? Então, por exemplo, como é que a gente pode integrar o texto e o áudio? Imagine que você colocou um texto extremamente complexo, né, um texto denso na sua área. E, então, você, por exemplo, pode gravar o áudio e gravar áudio, pessoal, hoje em dia é barato. Basta você ter um celular, os captadores de áudio, os nossos celulares são muito bons hoje em dia, você fica trancado no carro, é um excelente isolamento acústico, caso você não consiga estar em casa sozinho, o carro tem um excelente isolamento acústico, e você grava esse áudio. Esse áudio, hoje em dia, você pode colocar em plataformas como o YouTube, tem Sound, esqueci o nomezinho agora, mas é outra plataforma de você colocar áudio. O próprio Moodle, você pode carregar áudios de um minuto sem precisar ter nenhuma ferramenta, ele consegue captar o microfone do seu celular, já diretamente, você consegue gravar o áudio. Inclusive, nessa turma, teve uma experiência super interessante, onde o aluno, ele se apresentou por áudio. Achei bem interessante em relação a isso, porque traz já um pouco mais de empatia, né, diante desse ambiente mais frio, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, por exemplo, voltando a... Como a gente pode integrar? Você tem um texto denso, e por que não gravar um áudio, que aí você pode chamar até de podcast, né, que cada vez mais está ganhando força, fazendo um resumo, apontando os principais pontos daquele livro, o SoundCloud. Obrigado, Daniel. É isso mesmo, SoundCloud. Isso mesmo. Anchor também. Então, apontando, ou, por exemplo, fazendo uma crítica àquele texto, ou colocando um posicionamento diferente do que a argumentação daquele texto, e aí você consegue... Você poderia justamente utilizar, por que não utilizar o áudio, para fazer isso, certo? E aí, agora vamos para a próxima mídia. São os vídeos. Qual são as... Os vídeos, ela tem... É uma mídia muito rica, né? Ela traz, ela estimula todo o seu sistema visual, que é um dos principais sentidos do humano, né? Entretanto, ela é uma mídia que a gente consideraria cara. Por quê? Para gravar um vídeo de qualidade, você tem que ter ferramentas, né, boas de captação de imagem, ou então você tem que... O professor teria que aprender várias ferramentas de edição de imagem, edição de vídeo, fazer cortes e coisas do gênero, ou então contratar esses profissionais. Então, acaba se tornando o vídeo uma mídia cara. Entretanto, ela é uma mídia extremamente rica, onde justamente por estimular esse nosso sentido visual, ela consegue deixar mais concreto, materializar um pensamento abstrato que você, por exemplo, desenvolveu num texto. Então, por exemplo, aquelas pegadinhas que existem, aquelas pegadinhas que existem, nada mais que são experimentos sociais. Então, no momento em que você mostra uma situação daquela gravada, e aquela situação social é extremamente complexa, abstrata em um texto, o aluno começa a visualizar melhor. Outra coisa, por exemplo, são vídeos de simulação de química, de física, documentários sobre um tema, ou então você tem um experimento muito caro, é perigoso, então você grava para você poder passar para os seus alunos. Então, sempre os vídeos é interessante, óbvio que tem, é extremamente rica, entretanto, por ser cara, a gente acaba não fazendo tantos assim, certo? Então, é importante que a gente tenha parcimônio em relação aos vídeos. Outra questão também, que o importante é que os vídeos sejam curtos, as videoaulas, não as lives, certo? As lives, as webinars, vai falar isso na próxima unidade, mas até uma hora e meia, ok? Mas os vídeos com cinco, sete, dez minutos, doze no máximo, porque o nível de atenção do aluno, justamente quando você está numa questão passiva, né? Você só está como receptor de informação, então, o nível de atenção cai muito rápido. Então, existem algumas estratégias, por exemplo, dos vídeos, e você, por exemplo, utilizar perguntinhas, né, no meio dos vídeos, tentar colocar algum tipo de interação, para que o aluno desperte a atenção. Por isso que é importante que os vídeos sejam rápidos, né? De cinco, sete, doze minutos, no máximo. E aí, vamos agora para a mídia que a gente chama computacionais, né? Que são os softwares educativos. Essas mídias, geralmente, são para quando o professor espera que o aluno consiga interagir com o conteúdo. Por exemplo, as simulações, por exemplo, os softwares educacionais, que vocês devem já ter passado para os seus alunos. Qual é o grande problema dela? Ela quer mais cara ainda do que o próprio vídeo. Porque para você desenvolver um software educacional, você precisa, geralmente, ter um programador, que é uma mão de obra bem cara, ultimamente. Então, existem outros softwares que você consegue desenvolver pequenos jogos de forma fácil. A gente vai falar sobre eles, mas lá na nossa última unidade, certo? Enfim, as redes sociais, que algumas pessoas colocam dentro das mídias computacionais, algumas pessoas não. E as redes sociais é o quê? Quando o seu objetivo é fazer com que as pessoas interagem, criem de forma auto-organizada, a partir de teorias como conectivismo, e onde é que você consiga transpassar, né? Transpor os muros da instituição educacional. E aqui eu vou mostrar, por exemplo, um exemplo. Imagine que você está falando sobre Capela Sistina. Então, você vai passar um texto sobre a Capela Sistina, algumas imagens. E então, você pode passar, por exemplo, um podcast de uma pessoa que visitou a Capela Sistina, e ela passa toda aquela emoção que ela teve, as aparências, enfim. Você pode também passar um documentário sobre a Capela Sistina, que vai trazer toda a parte de história. Ou então, você pode passar o site do Vaticano, ele tem esse linkzinho aqui, é bem interessante, ele mapeou a Capela Sistina, certo? Então, o aluno pode interagir com a Capela Sistina. Ou então, você pode pedir para que ele vá fazer uma busca no Instagram e perceba quais são as imagens que as pessoas geralmente mais associam com a Capela Sistina. Então, você está saindo do mundo da sua instituição justamente a partir disso. Então, vejam, o importante, pessoal, é muito importante que vocês tenham uma integração, utilize várias mídias educacionais para tentar desenvolver a melhor experiência educacional possível para o seu aluno. Para que ele consiga enxergar aquele conteúdo de diversas visões, certo? E aí, vamos para, de fato, dessa unidade de dados, que são os textos de dados. Primeira coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que ter, que é uma experiência que a gente tem lá na minha diretoria que eu coordeno, de produção de livros de dados. Um monte dos profissionais que vão produzir os livros de dados, que algumas pessoas chamam de conteúdo, professor, autor, eles têm, eles vêm de uma cultura de publicação de pesquisa, né? Eles leem muito artigo científico, fazem muita pesquisa, e eles acabam confundindo a forma de se produzir um texto didático com o que a gente chama de texto-fonte. O que é o texto-fonte? Primeiro, vamos começar com o texto-fonte. O texto-fonte é justamente os livros clássicos, são os artigos científicos, são as defesas de teses, são a divulgação de resultados de pesquisa, onde é que o objetivo dele é o conteúdo, é o fim em si mesmo, certo? O objetivo, o foco dele é no conteúdo, o objetivo dele não é, de fato, não ensino nem aprendizagem, certo? Então, não há uma preocupação sobre o processo de leitura, como é que o leitor irá se posicionar no dia do texto, o que é que o livro vai provocar no estudante, não. Isso a gente chama de texto-fonte. Pessoal, o que estamos trabalhando aqui é o texto didático, certo, pessoal? Então, o livro didático, o texto didático, ele é muito importante que você pegue os elementos fundamentais daqueles sua, os tópicos fundamentais da sua disciplina, certo? E que você consiga realizar o que a gente chamaria de uma transposição didática a melhor possível, certo? Então, o seu foco é ensino e aprendizagem, tá? Não é que o texto tem que ser raso, certo? Mas que os conceitos fundamentais, as partes fundamentais daquela sua, do seu conteúdo, da sua disciplina, eles têm que estar muito bem explicados, certo? Para o aprofundamento daquele conteúdo, você vai colocar, por exemplo, se o seu curso estiver no ambiente virtual de aprendizagem mudo, você vai ter o seu texto didático, aí você vai poder colocar videoaulas, você vai poder colocar artigos, você, dentro do próprio texto didático, você vai poder apontar para outras bibliografias, para o aprofundamento, certo? Então, o texto didático, você tem que pensar que ele não está só, ele está em conjunto com outras mídias educacionais, certo, pessoal? Ficou muito claro isso? E aí, uma coisa específica da educação à distância. É muito importante, tem um livro da Andréa Filato, produção de material didático para a educação à distância, ela coloca um texto muito interessante, que preparar conteúdos para a educação à distância significa incorporar aos materiais digitais boa parte da comunicação didática que, na educação presencial, acontece ao vivo e de forma oral. Então, pessoal, sempre que você também for fazer um texto didático, a gente precisa incorporar dentro desse texto didático essa tentativa de comunicação oral e as atividades que geralmente a gente desenvolveria no momento presencial, certo? A gente vai falar um pouco mais disso adiante. E uma forma da gente se guiar na produção desses livros didáticos, o MEC lançou em 2007, já, ainda, há algum tempo atrás, o que ele considera esses parâmetros de qualidade do material didático pelo MEC. Vale a pena ler porque é um texto curto, duas, três páginas. Eu vou aqui trazer apenas alguns recortes, certo? Que eu acho muito importante passar para a gente também não se estender muito e não ficar também tão densa assim essa aula. Primeira coisa que ela coloca. Só um minuto. O material didático, tanto do ponto de vista de abordagem de conteúdo quanto à forma deve ser concebido de acordo com o projeto pedagógico da instituição, o projeto político pedagógico da instituição. No IFR, a gente seria chamado o PPP, né? Então, pessoal, se você vai desenvolver o material para o IF, para a UF, para o Sistema S, para uma instituição privada, aquele material tem que estar de acordo com a cultura, com o projeto político pedagógico daquela instituição. Não vá achar que você, por ter sido convidado para ser autor, vai fazer da forma como você bem entender, certo, pessoal? Não é bem assim. Outra questão que o MEC coloca é que é muito importante que você integre, como a gente já falou, várias mídias educacionais. Aqui está o link que eu vou mostrar para vocês, deixa eu parar aqui minha apresentação que eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente fez a integração dessas mídias, certo, pessoal? Só um minutinho. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como a gente fez a integração dessas mídias. Está todo mundo conseguindo enxergar? Aqui, por favor, alguém poderia me dar um retorno? Se vocês estão conseguindo enxergar aqui a minha tela ou a página desse curso. Olá, pessoal, vocês poderiam me dar um... Pronto, ok, ótimo. Obrigado, querido Daniel. Então, pessoal, vou mostrar aqui um exemplo de como a gente conseguiu, como é que a gente fez para integrar essas diferentes mídias. de forma muito sucinta. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu para a CETEC, Secretaria de Educação Profissional do MEC, que eles encomendaram que a gente produzisse um curso auto-instrucional, certo? Sobre o tema Bolsa Formação, que é uma ação dentro do Pronatec. Foi um programa bem famoso há um tempo atrás de fomento à educação profissional, certo? Então, o que a gente faz? A gente... A gente criou várias trilhas, cada unidade didática dessa aqui, Bolsa Formação, Planejamento, Execução, ela segue um padrãozinho, certo? E esse padrão é o quê? Primeiro, a gente colocou vídeos de um minuto só apresentando o que é que vai ser abordado naquela unidade. Então, vou mostrar para vocês aqui. É importante notar que esses... todo o nosso material produzido neste curso, ele foi acessibilizado, certo? Então, os vídeos têm uma versão com legendagem e libras e uma outra versão com a descrição. O primeiro serve justamente para as pessoas surdas, o segundo para as pessoas cegas. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Olá, tudo bem? No capítulo 1 do nosso curso, vamos falar sobre as fases de estudo e a definição dos recursos que serão empregados na modalidade de... E agora, esse vídeo em aula e descrição. Vídeo colorido com fundo branco com o apresentador Bruno Gomes em posição frontal, da cintura para cima. Ele é branco com cabelos e barba curtos e castanhos. Veste camisa social branca com blazer preto. Olá, tudo bem? No capítulo 1 do nosso curso, vamos falar. Então, logo após a gente faz essa apresentação de conteúdo, a gente, então, vai, de fato, entrar, por exemplo, no conteúdo mais denso, que nesse caso aqui seria o texto didático. E aí, o texto, vou mostrar aqui para vocês, a gente fez um EPUB, um livro digital, diagramado, onde é que a gente coloca vários links dentro dele, pode até colocar os próprios vídeos dentro dele, pode até colocar pequenas animaçõezinhas dentro do próprio livro. Depois que a gente fez esse livro, a gente disponibilizou esse livro também em várias versões acessíveis, então, por exemplo, as imagens foram autodescritas, as tabelas foram transformadas, a grande maioria, em listas, todos os elementos visuais desnecessários foram removidos e a gente disponibilizou em vários formatos. Depois disso, a gente fez as videoaulas de conteúdo mesmo, ambas, todas elas também acessibilizadas, ou seja, com legendagem em livros e aulas de descrição. Então, depois a gente desenvolveu, por exemplo, um infográfico, certo? para fazer um resumo daquela unidade didática, fazendo um link, um mapeamento dos pontos-chave para o aluno, e por fim, para que o aluno realizasse uma avaliação, uma atividade formativa, sem nota, a gente desenvolveu pequenos joguinhos e perguntas e respostas, todos acessibilizados, foi bem legal, foi bem inovador, porque a gente não encontrou nenhuma experiência parecida com essa no Brasil, então, eu vou mostrar aqui para vocês esses joguinhos de perguntas e respostas, todos acessibilizados. Vou passar um minutinho. Antes de começar a jogar, configure as opções de acessibilidade, música. Então, só para vocês terem ideia, a gente chegou a gravar mais de 250 pequenos vídeos, mais de 250 pequenos áudios, só para cada palavra e texto ter a sua tradução em livros e ter a sua audiodescrição, certo? Então, você pode mexer pelo mouse, pelo teclado, vou mostrar aqui para vocês. Ele está na web, ou seja, você não precisa instalar nada no computador, certo? Ela cheia, continuar. Isso, processo, começar o jogo. pergunta número 1, lei que identifica as prioridades para um quadriênio e que tem por finalidade promover a continuidade administrativa de um governo para o outro. A, plano B, lei de resposta C, lei de C. Pergunta número 1, lei que identifica as prioridades... Então, era só para vocês verem, certo? Entenderem a questão de conseguir fazer a integração das diversas mídias, certo? Educacionais. Vou voltar aqui para a minha apresentação. para quem tiver mais curiosidade, pode entrar nesse link, esse curso é um curso aberto, certo? Está disponível lá. Por mais que vocês não tenham interesse, enfim, no tema em si, é... Ah, eu acho que... Deixa eu ver... Opa! Acho que agora foi, né? Foi, pronto. Então, apesar de vocês não terem, mas é interessante como um bom exemplo de como você pode fazer essa integração de mídias, certo? Outro parâmetro de qualidade é que, justamente pelaquela frase que eu falei da Andrea Filato, a gente tem que trazer no texto didático essa linguagem dialógica. Daniel perguntou onde é que esse curso está disponível lá nesse link. Eu vou disponibilizar os slides ou pelo QR Code ou pelo link que vocês podem acessar. Ele está lá no nosso Moodle, que a gente chama de Moodle aberto, onde é que são cursos auto-instrucionais que qualquer um pode ir lá acessar e gera até um certificadozinho quando fazer as atividades, certo? Então, voltando, essa linguagem dialógica, ela tem um motivo, pessoal, existe, estudos científicos que mostram que essa linguagem dialógica, ela ativa uma área do cérebro do aluno de tal forma que facilita a aprendizagem, certo? Então, está aí um livro onde tem essa referência e ela é muito interessante de ser utilizada nos textos didáticos. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, certo? No capítulo 2, vou mostrar aqui um exemplo de como seria o texto mais impessoal e o texto mais dialógico, como dizer assim. No capítulo 2, discorreu-se a respeito de aspectos gerais sobre o surgimento, regulamentação, disseminação da modalidade da educação à distância do mundo e no Brasil. Veja que esse texto não está ruim, ele está bem escrito, ele está apresentando conteúdo, mas a gente sugere que esse texto, caso for dentro de um livro didático, poderia ficar assim. Olha lá, no capítulo anterior, você estudou sobre os aspectos gerais da EAD, pôde conhecer sobre o surgimento, a regulamentação e a popularização da EAD no mundo e no Brasil. Enfim, não vou ler todo o trecho, mas só para vocês entenderem que você não precisa perder o conteúdo da profundidade, mas a linguagem, a forma de você convidar aquele aluno para, como se fosse um diálogo, isso ajuda, de fato, a pesquisa que mostra que ajuda na aprendizagem daquele aluno. Outro parâmetro de qualidade que o MEC estabelece é detalhar competências cognitivas, habilidades e atitudes e é interessante que isso esteja logo no início. Então, o que são detalhar essas competências? é que os seus objetivos de aprendizagem, seja texto, seja vídeo, seja curso, ele esteja claro logo no início da unidade, daquela aula, daquele capítulo, para que o aluno ele saiba o que é que você, professor, está esperando dele. Certo, pessoal? Então, é também interessante que haja um texto de apresentação ou um vídeo de apresentação que eu mostrei aqui no curso que eu fiz, né? Que, antes de, de fato, entrar no tópico, você apresenta o que é que vai ser falado naquele tópico, certo? Quando você dá essas dicas para os alunos, o que é que você espera do aluno aprender e o que é que vai ser apresentado, existe estudo científico que mostra o que, de fato, facilita a aprendizagem deste aluno. E aqui, esse ali é um exemplo, né? Como já mostrei um, né? De você apresentar aquele conteúdo, o que vai vir naquele texto e os outros é dos objetivos de aprendizagem que a gente falou mais profundamente na aula passada, quando a gente começou a falar sobre matriz educacional. E aqui tem uma dica, né? Que uma boa estratégia de elaborar os objetivos de aprendizagem, o professor faz essa seguinte pergunta, ao fim desta aula, seu aluno será capaz de compreender os princípios da mecânica, produzir uma videoaula, produzir um texto didático. Então, é bem interessante, é uma dica interessante para como construir objetivos de aprendizagem. Lembrando que tem uma teoria por trás, que tem várias dicas, né? Como a gente falou lá da taxonomia de Bloom, tem uma hierarquia de conhecimentos, enfim, certo? Outra questão, que é uma questão de lei, desde 2015, existe a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, certo? Então, se você tiver um aluno com necessidade específica, aquele aluno, ele tem o direito que aquele material de dados que esteja acessibilizado. Neste curso, por ser um curso curto, né? A gente não vai ver a questão de como acessibilizar materiais de dados, certo, pessoal? Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui este link, que é um super interessante dos colegas lá do IEF São Paulo, onde é que eles fizeram uma curadoria de vários textos de como acessibilizar materiais de dados, por exemplo, como acessibilizar um texto no Word, certo? Tem várias dicas aqui, tá bem? Para quem tiver mais interesse sobre esta área. Outra coisa, vocês perceberam que tem muita coisa quando vai ser produzida. É importante, pessoal, que vocês tenham consciência que quando você vai produzir um texto didático, um material didático mais profissional, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, certo, pessoal? O que a gente... A gente consegue produzir materiais de dados que inclusive materiais de dados bons conseguem, mas aquele acabamento profissional é extremamente necessário ter uma equipe disciplinar. Por exemplo, um design educacional, um diagramador, um ilustrador, um programador web, todos esses são profissionais muito importantes quando você vai produzir uma mídia educacional para ficar com aquela qualidade mais profissional. Aqui no IFRN, a gente tem no meu campus, o campus avançado na tal Zona Leste, a gente tem uma diretoria de educação à distância, tecnologias educacionais, que atualmente eu coordeno essa diretoria, que é justamente uma das ações dela é a produção de material didático. Então, a gente tem revisores de texto, a gente tem editores, tem câmaras, a gente tem um estúdio bem bacana. se não fosse a pandemia, essa atividade da próxima unidade, vocês poderiam ir lá no nosso estúdio, conhecer e produzir uma videoaula lá, mas infelizmente, dada a situação, a gente não vai conseguir fazer essa prática de produzir uma videoaula lá no nosso estúdio, certo? E então, pessoal, para ver se vocês estão aqui, estão prestando atenção, eu queria que vocês no chat mesmo, não vou usar o VoxVolt agora, tá? Eu queria que vocês, desses parâmetros de qualidade, quais são, eu quero que vocês citem dois, seja o que vocês mais gostou, o que vocês não conheciam, certo? Só para ver se vocês estão aqui ainda na nossa webinar, que depois eu vou começar a mostrar de forma mais prática, tá? Ok? Os modelos, tá? Da nossa diretoria de educação à distância, de como produzir os textos didáticos, certo? que é essa mídia educacional que a gente está trabalhando nesta unidade. O Daniel falou que os seis acham bem interessante, vale a pena, pessoal, ler o texto lá, de fato, é três páginas, é bem rapidinho o texto, tá? A partir da página 13. Então, senhores, a gente vai, eu vou compartilhar outra tela aqui novamente, só um minutinho, por favor. Janaína colocou a linguagem dialógica, é muito importante, Janaína, essa linguagem dialógica. Ok, mostra aqui. Pessoal, esse link que eu mandei para vocês é um link público, vocês podem, inclusive, mandar para outras pessoas, certo? são os nossos modelos, são as nossas diretrizes, que inclusive estão em reformulação, eu só não coloquei a parte, as novas ainda, certo? Porque a gente vai tentar estar ainda ajustando algumas pontes do texto, mas o que está aqui são boas também, certo, pessoal? A gente fez apenas uma atualização e está escrevendo melhor esse texto, ok? Então, esse link que está lá disponível nos slides, que eu vou passar para vocês depois, eles são os nossos modelos que a gente usa nessa diretoria que eu coordeno, certo? Pessoal, nessa parte, nessa ação de produção de material didático, ok? Então, vou mostrar aqui rapidamente, primeira coisa em relação aos fluxos, para vocês entenderem que o nosso processo de produção não é um professor só assim, mas sim uma equipe disciplinar, certo? Então, pessoal, eu fiz um, só para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso fluxo de produção de uma única aula e a aula corresponderia a um capítulo de livro didático, certo, pessoal? Vou aumentar aqui para vocês. Então, eu fiz esse desenho, né, para quem não conhece, a gente chama isso de anotação BPM, que é o pessoal da administração, né, de gestão o processo gosta muito. Então, eu vou mapear esse fluxo, eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem como existe uma quantidade enorme de profissionais envolvidos para a produção, certo? De um material. Então, essa raia aqui, pessoal, representa os conteudistas ou o professor autor. Então, são aquelas pessoas, né, que são, dependendo do projeto, se é por edital, se são convidados, eles vão produzir de fato o conteúdo. É o especialista no assunto. Então, quando ele produz o conteúdo, esse conteúdo não está finalizado. ele vai primeiro, no nosso caso aqui, passar para o que a gente chama de uma revisão técnico-científica. Quem é? É um profissional da mesma área daquele professor, que ele vai fazer uma olhada, uma leitura para confirmar se os termos que eles estão utilizando estão corretos. Então, essa revisão técnico-científica é uma revisão para verificar se o conteúdo está correto, certo? Geralmente, a gente acaba convidando o coordenador do curso que tem um conhecimento geral de várias disciplinas, justamente porque caso ele esteja construindo um livro didático que está tendo sobreposição com outro livro didático, ele iria já apontar isso, certo? Então, caso tenha alguma observação, volta para o professor conteudista, caso não, segue adiante. E aí, a gente vai para uma revisão pedagógica, que poderia ser feita para um desenho institucional ou para um pedagogo, enfim, é uma revisão pedagógica. Essa revisão pedagógica, o que ela faz? Ela verifica se a transposição didática está boa, ou seja, se aquele conteúdo técnico-científico foi bem trabalhado didaticamente, pedagogicamente, está bem trabalhado para o aluno. Lembrando que, pessoal, o conteúdo tem que estar correto, mas é importante que vocês peguem os conteúdos fundamentais, certo? E tentem fazer essa melhor transposição didática possível, tá ok? O que é uma transposição didática é pegar aquele conteúdo técnico-científico denso e transformá-lo da forma mais didática e pedagógica possível para o aluno. O texto didático objetivo é esse, pessoal, tá ok? Texto-fonte é outra coisa, é artigo, são os livros, os clássicos, tá ok? A gente está trabalhando aqui com textos didáticos, tá? Teve observações? Volta para o professor conteudista, não teve, passa para, finalmente, a revisão linguística, que é aquele revisor, certo? Na área de língua portuguesa, onde é que, de fato, ele vai ver gramática, ortografia, esses elementos, tá ok? Se tiver alguma observação, volta para o professor conteudista, se não, vai vir para a revisão ABNT, que geralmente é um bibliotecário, onde é que ele vai verificar as referências, os padrões da norma, se o texto está na norma, porque os livros que a gente produz aqui na nossa diretoria, eles têm ISBN, certo? Então, a gente tem que fazer uma revisão ABNT, em cima desses livros. Uma vez finalizado, aí acontece, pode ter alguma questão de conflito que pode acontecer do professor autor com alguns dos revisores, e aí a gente tem essa comissão de conflitos, certo? Para a gente tentar entrar em um consenso, é importante lembrar, e vai falar um pouquinho mais disso, o direito do autor, o direito moral, né, que a gente chama, o direito autoral é dividido em dois direitos, direito moral e patrimonial. Quando é um recurso público, geralmente, esse direito patrimonial é cedido para instituição de educação, e a gente disponibiliza ele de forma pública. O direito moral é irrevogável, então, o autor do conteúdo, ele sempre vai ter que ser citado, certo, pessoal? Ele não pode perder a autoria moral, o patrimonial, ele pode ceder, de fato, né, o ganhar em cima da obra, né, mas o moral é irrevogável, tá? Então, essa comissão do conflito tem essa questão, né, de a gente ter que ver com o autor, de fato, né, a gente entrar em consenso, ok? E aí, quando o texto estiver pronto, aí que vai para a diagramação, ilustração, e faz, transforma todo aquele texto, né, e faz aquela máscara, e deixa aquele texto bonito, né, agradável de se ver. Quando o texto precisa de, da questão de textos alternativos, certo, por exemplo, a questão da, da audiodescrição, por exemplo, se tem imagens, aí você tem que fazer a audiodescrição daquelas imagens justamente para os alunos cegos, porque ele vai usar leitor de tela e vai escutar, tá ok? E aí, a gente precisa criar textos alternativos, gente, precisa também contratar o consultor cego, que é um consultor cego, é uma pessoa que tem aquela necessidade específica e ele escuta a audiodescrição e diz, ok, não, não entendi essa audiodescrição. Daniel perguntou, professor, sobre a adequação da ABNT e acessibilidade, por exemplo, tamanho e fonte, qual, qual o mais relevante? Ou devemos produzir um ABNT e outro com acessibilidade? É, geralmente, a gente, aqui na diretoria, a gente tem um texto que é o que a gente vai ter o ISBN, que é esse texto diagramado, tem figuras e coisas do gênero. E aí, a gente gera uma outra versão acessível. A gente tira essas imagens, tira todos os elementos que não acrescentam em nada para o cego, certo? Das imagens faz a audiodescrição, das tabelas, geralmente, transformando em list. Então, a gente gera um outro material, mas não gera um ISBN novo, certo? Então, de fato, a gente acaba tendo mais de uma versão do texto. Ok, Daniel? Ok,